Curió, não sei fazer essa questão. Mentira! Te digo a verdade. Olha que fácil. Primeiro você fatora o 8. 8 por 2 dá 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. Eu venho aqui e substituo. Fica 2 elevado a 3. Porém, substituindo, você coloca o parênteses e eleva a 2 terços. Como eu tenho parênteses, eu multiplico os expoentes. 3 vezes 2 terços. Curió, posso simplificar esse 3 com 3? Pode, ficando só o 2. E 2 ao quadrado é elevado.